A gente fala agora sobre a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, que foi marcada por vetos a projetos de alguns vereadores. Entre eles, veto ao projeto que prevê a distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal de ensino. Um dos projetos que foi vetado pelo prefeito Ângelo Guerreiro está de autoria do vereador David Martinelli, que autoriza a prefeitura a fornecer cesta básica ou cartão alimentação durante o período de férias e recesso escolar aos alunos da rede pública municipal. O projeto foi apresentado no ano passado e aprovado pelos vereadores, depois encaminhado ao executivo, que por sua vez vetou. Os vereadores teriam a opção de manter ou derrubar o veto do prefeito. A maioria dos parlamentares decidiu manter o veto do executivo. O vereador David Martinelli explicou a intenção do projeto. Esse projeto que a gente apresentou o ano passado foi referente a vários pais que buscaram auxílio nosso, principalmente no momento da pandemia. Quando a pandemia chegou, muitos pais tinham dificuldade, já passavam por dificuldade e tinham dificuldade de dar uma alimentação adequada pelos seus filhos. E muitos mencionaram que a única alimentação que eles tinham garantida era na rede municipal de ensino, quando eles iam estudar, lá tinha a refeição, tinha o lanche, tinha a merenda, então a alimentação deles estava garantida. Ao pesquisar e analisar, a gente viu que pelo Brasil, várias prefeituras, várias câmaras municipais, já estavam pautando esses projetos e prefeitos sancionando e garantindo que toda criança da rede municipal de ensino, ela teria direito a um vale alimentação ou uma cesta de alimentação, e assim garantindo que essas crianças pudessem ter uma refeição de qualidade. E esse aspecto foi dado no período de recesso escolar e nas férias escolar. Porque o prefeito identificou e a Câmara identificou que quando eles entravam de férias, eles tinham o rendimento deles caído quando retornavam devido à alimentação escassa que a família tinha para dar. O vereador falou como viu o veto ao projeto. Eu respeito a administração, o veto é um poder discrecional do prefeito, ele tem o poder de vetar, a Câmara tem o poder de manter ou derrubar o veto. É uma questão social que deveria ser pensado antes de vetar, porque várias crianças seriam beneficiadas. E nós fizemos um estudo, a grande maioria dessas crianças não são assistidas pela rede de assistente social, são crianças vulneráveis que o poder público ainda não conseguiu dar o respaldo pela assistente social. Então é uma situação que corrobaria para que as mães e os pais tivessem uma alimentação de qualidade quando seu filho não estivesse na escola no período de férias e recessos. O líder do prefeito na Câmara, Antônio Webck Jr., explicou o porquê do veto a este e outros projetos de autoria dos vereadores considerados independentes ou de oposição. Nós somos aqui criteriosos dentro da Câmara Municipal, temos uma procuradoria jurídica, a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente. São centenas e centenas de projetos que chegam aqui, Ana. Então, assim, eu, o vereador Jorginho e o vereador Davis fazemos parte dessa comissão. E esses projetos são todos analisados e encaminhados para a procuradoria jurídica para que ela também nos forneça um parecer, para que a gente tenha sustentabilidade na nossa argumentação. Desses projetos, a maioria já retornam para os seus autores por conta de vício de iniciativa ou inconstitucionalidade. Tudo devidamente amparado. Outros acabam tramitando nessa casa. O direito não é uma ciência exata. Então, o que acontece? Existem conflitos de entendimento e de interpretação da norma. E nós aqui, por mais que tenhamos um critério, aprovamos dezenas e dezenas de projetos ao longo do ano, o Executivo tem o poder legal, o poder constitucional, de vetar uma lei, um projeto de lei que foi aprovado aqui. Então, isso aconteceu em algumas oportunidades. É claro que isso é uma exceção. E pegou projetos de todos os vereadores, da base e da oposição. Então, tem alguns vereadores que são um pouco mais atuantes, no tocante a quantidade de projetos. Não quer dizer que ele não faça um bom trabalho. Até porque número não significa muita coisa. Mas nós temos projetos aí que até são boas iniciativas, que deveriam ser propostas via indicação, mas que o vereador acaba apresentando um projeto de lei e aí fere princípios constitucionais e acaba sendo vetado pelo prefeito, por mais que tenha passado por uma casa legislativa, pela Câmara Municipal. Então, existe também esse voto que a gente faz aqui na Câmara, o voto político. Agora, quando chega para o prefeito fazer o veto, ele tem que dar um amparo legal, se essa norma está prejudicando a população ou se está com um flagrante de inconstitucionalidade, de ilegalidade. Isso que acabou acontecendo com esses vetos. Então, hoje nós acabamos examinando aqui seis vetos que já estão tramitando na casa, passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e que hoje nós acabamos mantendo o veto. E um desses projetos que gerou uma certa polêmica do vereador Davis é que ele fala que o aluno, quando entrar em férias, entrar de férias no seu recesso escolar, ele, no caso, receberia uma cesta básica com cartão alimentação. E aí a gente foi falando da questão dos programas sociais, do que a Prefeitura tem feito para essas pessoas. Inclusive, pode ser que muitos desses alunos de vulnerabilidade já sejam, inclusive, assistidos pela assistência social. Mas ele queria que entregasse uma cesta básica. Então, existe um recurso do governo federal que vai para a educação e outro que vai para a assistência social. E não existe recurso para merenda em período de férias. David Martinelli diz que a procura de famílias em busca de cestas é muito grande e que muitas famílias têm encontrado dificuldades para conseguir os alimentos. Milhares de pessoas nos procuram e no momento da sessão, a mãe nem estava ouvindo a sessão, uma senhora pedindo socorro, pedindo cesta de alimento, que teria ido no Cras por duas vezes ontem e hoje, teria se negado. Inclusive, eu passei para o líder do prefeito, graças a Deus foi resolvido. As mães têm relatado para nós que não é cesta básica que entrega. E isso foi confirmado quando eu solicitei que é um kit de alimentação, que vem um pacote de arroz, de feijão, são coisas mais pequenas do que uma cesta. E esse kit é entregue a cada três meses. Essa família tem esse benefício a cada três meses. Então, se você pega hoje, você não consegue pegar o mês que vem. Você tem que esperar passar três meses para você requisitar. E muitas famílias têm cesta grande que não dura um mês. Imagina um kit para durar três meses. Muitas pessoas estão vulneráveis, desempregadas, pessoas que estão catando reciclagem na rua para sobreviver. Então, isso é uma deficiência, não só de Três Lagoas, na realidade, é no Brasil inteiro, mas Três Lagoas tem algo diferencial. Uma cidade que tem uma saúde financeira muito boa, que teria condições de dar respaldo para as pessoas menos favorecidas. O líder do prefeito rebateu as denúncias feitas por David. Só o ano passado foram 6.029 cestas básicas entregues para a população, sem contar as 4.500 que são cestas natalinas. O prefeito investiu um pouco mais de recurso, aumentou aqui a descrição dos itens das cestas básicas e entregam para as famílias. Normalmente, falam que o prazo são três meses, mas é passado por uma equipe multidisciplinar e cada cras, que cada cras corresponde a uma região da cidade. Aí ele vai lá, a assistência social dá esse amparo, dá a cesta e continua fazendo um levantamento da família. Tem famílias, excepcionalmente, que já estão sendo assistidas por mais tempo, por mais do que três meses. E tem outras que precisou só de um ou dois meses e já conseguiu ter a sua própria sustentabilidade, que é o nosso objetivo maior. Além disso, existem programas e projetos nas esferas federal, estadual e municipal que ajudam essas pessoas de mais vulnerabilidade. Porque, nos dias atuais, muitas pessoas estão passando necessidade. Agora, passar fome, a gente não pode deixar. E aí a pessoa tem que realmente procurar o CRAS, procurar a nossa assistência social, que tem feito um trabalho muito positivo e bonito. E nós aqui estamos defendendo isso. E estamos cobrando, inclusive, mesmo sendo da base, eu na condição de líder do prefeito Angelo Guerreiro aqui na Câmara, cobrando por mais recursos, por mais investimento, principalmente nessa área social. Tchau!